Eu queria descobrir porque minha namorada estava triste, então instalei câmeras de segurança na casa dela Muita coisa aconteceu, e agora eu tento tentar deixá-la feliz de novo Deixa o like e se inscreve no canal Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em seja membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Ha, 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 acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo Ai, 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 cheguei em casa É isso aí, caramba galera, cheguei em casa e finalmente Ah, peraí, não vai me dizer que a minha namorada ainda não chegou em casa Galera, todo dia que eu venho aqui na casa da minha namorada, ela não tá chegando em casa muito feliz O que será que tá acontecendo? Agora ela nem tá em casa ainda Ah, cara, o que eu faço? Tá, eu tenho que pensar em alguma coisa Ai, ai, já sei, eu vou pedir ajuda pro meu amigo Gabriel e talvez ele consiga me ajudar Quer dizer, bem, talvez o Gabriel sempre faz bosta, né? Tá legal, olha, vai deixando o like e vai se inscrevendo Que eu vou até a casa do meu amigo Gabriel pra descobrir se ele consegue me ajudar Tá, vamos lá Beleza, tô quase chegando Tá, cheguei A casa do Gabriel é muito feia, né? E até a casa dele tem aquela toquinha horrível Quer saber? Vambora Vamos bater aqui na porta dele Toc, toc, toc E abri a porta Calma aí, calma aí, tô indo Opa, já entrou O que você tá escondendo aí lá atrás, hein? Eu ouvi uns barulhos antes de chegar aqui Você tava fazendo alguma coisa Tava lutando karatê Sim, ai Olha, cara Faz mais uma vez que o negócio vai ficar sério aqui, hein? Tá bom, olha Gabriel, eu preciso de uma ajuda Todo dia minha namorada Pimpulha chega em casa e ela tá sempre triste Eu não sei o que tá acontecendo, cara Ai, droga Mas peraí, eu tenho a solução perfeita pra você Peraí, essa solução perfeita foi meio suspeito, cara Eu tenho um plano Fala Por pouquinho, pouquinho de dinheiro Você consegue levar um kit de câmera e um monitor Quanto? 5 mil Tenho 3 Pode ser Tá bom Toma Caraca, deu certinho, hein? Beleza Tá, Gabriel, mas será que ela não vai ficar meio assustada que eu tá espiando ela com uma câmera? Ah, não vai ficar brava nada, não Relaxo Certeza que ela não vai ficar brava? Confio, isso mesmo Tá bom, hein? Valeu aí Quer saber? Eu acho que eu vou lá, Guilherme, na casa dela Tá lá essas câmeras de segurança Paguei 3zão, hein? Quer dizer, uma câmera por 3 reais deve ser meio ruim Tá, eu vou estacionar aqui na minha casa E ai, coloca Bati, droga Tá, beleza Tá, ia ser Vou colocar as câmeras lá e vamos ver no que vai dar, né? Não, espero que não dê ruim Tá Eu vou botar, galera, a câmera Ah, quer saber? Aqui 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 É, que tem pra canela? Aqui E assim, vou registrar todas as câmeras que eu puder Aqui, beleza Registrei Registrei Aqui botar uma câmera também Beleza E aqui Pera aí, será que eu botei a câmera no banheiro dela? Ih, acho melhor não, hein? Eu acho que eu não botei não, mas tudo bem Ah, tá, tudo certo, tudo certo Ah, tem aqui também E aqui Aqui eu não botei câmera não, hein? Deixa eu botar Beleza E nem aqui Caraca, tem muito lugar que eu esqueci Ah, tá bom Ah, já sei Eu vou me esconder na casinha de cachorro E eu vou espionar quando ela chegar Galera, parece que ela tá chegando na casa Olha ali, mano Ai, caraca Lá, 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 lá Por que tem um elefante aqui? Ah, tá bom Vamos ligar a câmera Câmera 1 Hum, o que eu devo fazer agora? Câmera 2 Eu acho que eu vou pegar uma comida na geladeira Caramba, onde fica a cozinha, cara? Lá, não tem nada nessa casa Tá bom Aqui tem a TV Que barulho foi esse? Por que tem um elefante aqui? Ah, não sei Eu vou chamar ele de Roberto Por que será que ela tá brava, hein, cara? Ai, cara Esses dias estão muito chatos Eu não aguento mais ficar dentro dessa casa Para de rosnar pra mim, elefante Elefante nem rosa Eu não tenho nada com você Que menina besta Elefante nem rosa Tá, cadê ela, cara? Essa TV não funciona Tem dois meses que ela tá quebrada Será que ela quer um presente? Eu acho que ela quer alguma coisa, galera Que novo essa garota saiu da câmera? Que ódio Por que quebraram a janela? É verdade Quebrar a janela dela E esse quarto todo pergunsado? Tá, galera Por que que as... Ah, caramba, velho Eu acho que eu vou ter que comprar um presente pra ela Corre Oi? Ah, tá Cazinha, galera Vou comprar um presente pra ela Porque ela parece que tá muito triste Ela acha que ela quer alguma coisa Ela tá sempre reclamando de... É, se bem que ela é bem reclamona Mas, cara, ela é minha namorada Então eu tenho que dar um presente pra ela Tá, vambora Tá, eu vou na casa do Gabriel aqui comprar, hein Ah, já sei Eu vou pedir reembolso nas câmeras Daí eu compro outra coisa Que barulheira foi essa de novo, hein? Nada Eu tava mexendo no PC O que você quer? Tava construindo alguma coisa lá, hein Eu quero reembolsa Porque a mulher tá quebrada, cara Quebrada? Como assim? Quero meu dinheiro de volta Aquele cara me vendeu tudo errado Tá, toma Ih, outra coisa Agora eu quero comprar um presente pra minha namorada Hum, presente? Sim Toma aqui Quanto? Pode ser três Só tenho... É, só tenho três isso Tchau Caraca Tchau Cara chato Achei que ele ia cobrar cinco mil de novo Tá bom, vambora Ai, ai Vamos lá, vamos lá Vou dar esse presente pra ela Ela vai gostar muito, certeza É... Oi Tem Tindom aqui? É, não tem Oi, cheguei aqui Quem tá gritando na minha... Ah, tá Você que tá gritando Sim, eu vim te trazer presente Que você é minha namorada E merece presente Gente, quanto presente Pode abrir todos, ó Chega aí Mas o que que tem dentro? Tem um monte de coisa Um monte... Ai Pera aí Pera aí Pera aí O que? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Meu Deus Pera aí O que que você fez? Acho melhor sair daqui Aquele Gabriel me vendeu Por que que você quebrou a outra janela? Ei, eu errubei problemas, galera Meu Deus Aquele Gabriel Ele me vendeu Um monte de presentes de dinamite Filho da mãe Ela tá brava comigo agora É, acontece, né, galera Ah, por que aquele cara me vendeu? Já sei Ai, ai, ai Eu vou... O que que eu sei que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar tudo esses dinamites na casa dele Eu não quero nem saber Que filho da mãe, cara Ele me vendeu tudo, tudo, tudo Só que com presentes de TNT É, isso sim foi um problema Quer saber? Eu não vou me vingar Hum, já sei Eu vou pegar uma pegadinha nele daqui uns dias Então, galera Comenta aí uma pegadinha Pra me pegar no meu amigo Gabriel Que fez essa trollagem comigo Não esquece de se inscrever no canal E agora De deixar o joinha aí Pra gente bater aí Grandes mil joinhas nesse vídeo Galera Na descrição Tá aparecendo aí o meu Kwai E também tá aparecendo Em cima da minha cabeça É que eu tenho dois tracinhos Embaixo do GT Me segue lá Tá na descrição do vídeo, cara Quero ver todo mundo partindo pro meu Kwai aí Porque vai ajudar demais Tchau 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 Tchau